Olá pessoal, os seresteiros mais antigos de recreio contavam pra gente que o delegado Júlio Martins só deixava, ou melhor, só dava o alvará se cantasse a música Beijinho Doce. É realmente interessante isso aí. Que beijinho doce que ela tem Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado, suspiro dobrado De amor sem fim Coração quem manda? Quando a gente ama Quando a gente ama Que beijinho doce que ela tem Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado, suspiro dobrado De amor sem fim Coração quem manda? Quando a gente ama Quando a gente ama Se me ama Se me ama Se me ama Se me ama